Então não bastassem todas as dificuldades enfrentadas pelos municípios para conseguir estruturar, urbanizar a cidade, enfim, oferecer um serviço, serviços públicos à população, infraestrutura, estrada, saúde, educação. E eles vêm fazendo isso da melhor maneira possível, com toda uma engenharia financeira e com muita eficiência, eu diria até, aqui no Alto Uruguai, ainda tem os reflexos do desenvolvimento, que também deveriam receber atenção dentro do processo de desenvolvimento da cidade, do processo de desenvolvimento econômico. E aí me refiro à questão da água, que é um insumo fundamental para a vida, para qualquer atividade que se queira, possa pensar. Não existe como ter uma cidade sem ter água, não existe vida sem água. E aí vem mais essa outra problemática que toda a sociedade precisa necessariamente dar atenção. E falo isso porque a qualidade da água na região, que tem em abundância, não vai faltar para os próximos anos, para os mais diferentes usos. Segundo o professor, em uma entrevista que eu fiz agora, o professor da URI, A qualidade da água vem se degradando e um dos principais problemas apontados é a questão da falta de tratamento de esgoto sanitário, que não existe em nenhum município, que existe em pouca parte do país. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido, tanto requer a participação da sociedade e das empresas que utilizam e fornecem esse serviço, mas precisa de atenção, porque se começássemos hoje o trabalho de recuperação das águas, que envolve uma série de ações dentro de um plano da bacia hídrica aqui do Alto Uruguai, como o reflorestamento das matas ciliares, tratamento de esgoto, destinação correta de resíduos de lixo, enfim, levaria-se aí pelo menos de 15 a 20 anos para conseguir melhorar a qualidade da água. Então, esse é um assunto muito sério e que a sociedade, empresas, enfim, todos nós devemos estar atentos, porque para não chegarmos lá na frente e simplesmente daqui a 10, 15 anos, ter uma água imprópria para o consumo. E aí vamos fazer o quê se não tiver água? É isso aí.